Livro Poemas Matizados de Selma Luani Poema nº 80 A Van Gogh Do seu dardo à ponta amarela, a dançar, a pincelar, a debater-se contra a tela E a criar, em maravilhosa delícia, montes de feno, vasos de girassóis, muita luz e estrelas no céu Ah, o céu azul! Com lírios do campo, o firmamento e o mar, a brincar Em redemoinhos e tormentosas curvas, traz o que demanda extravasar a sua alma Pura magia e adoráveis surpresas, em turbilhões irrompem A culminar em magnífica beleza a sua arte de comovente desordem Música Música